Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Perninha, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu vou trazendo pra vocês aqui um desafio de que? Um desafio de verão, beleza? Então, o desafio de verão hoje é o do dia 7, beleza galera? Então, hoje você tem que fazer o que? Atingir um jogador em diferentes partidas, ou seja, não pode ser na mesma partida, tem cada partida diferente, são pelo menos 3 partidas que você tem que jogar aí que você tem que acertar uma bola d'água, tá? Essa bola d'água você consegue nesse desafio aqui que se eu não me engano já é do dia 3, tá? É isso mesmo, no dia 3 aqui você consegue essa bola d'água deixa eu mostrar pra vocês aqui a bola, tá? E você tem que usar ela como um brinquedo pra você você tem que botar aqui no teu vestiário aqui, você chega e bota aqui como um gesto pra você, beleza? Você bota aqui, escolhe ela e você vai poder então utilizar nessas partidas, tá? Então, uma coisa que eu percebi aqui, que você pode, você tem que fazer uma partida completa é, e jogar, pra poder conseguir esse desafio, tá? Eu fiz, é, o primeiro desafio que eu fiz dele eu peguei a bola d'água e ataquei numa pessoa girando no lobby já, não precisei começar a partida aí saí da partida, aí quando fui tentar novamente, não contou, então eu acho, eu tô pensando aqui que você tem que fazer, é, jogar a bola no lobby, acertou já a pessoa, contou, faz uma partida completa né, morreu, pá, vai na próxima partida, joga no lobby, vou fazer esse teste com você aqui agora, beleza? Vamos ver se funciona, se não funcionar, é durante a partida, então você vai ter que acertar mas uma vez eu consegui acertar durante o lobby, esse funcionou, então vamos ver se agora funciona pra segunda vez, vamos fazer o teste então pessoal, vou fazer aqui o teste no lobby, vou fazer pela segunda vez vou ver se eu consigo vou ter que acertar, né? isso, contou galera, então é isso mesmo, o macete é esse você pode fazer esse desafio já direto no lobby o importante é o seguinte, você fez no lobby, não sai da partida termina a partida, morre, sei lá o que foi o que aconteceu volta novamente e faz, beleza galera? então eu vou aqui agora vou agora aqui fazer uma terceira vez beleza? pra mostrar pra vocês vou aqui já vou direto logo pro pra próxima parte que vocês verem completando, ok? vou aqui já pro lado direto aqui tentando me matar e fazer o terceiro, beleza galera? então aguarda aí que eu vou terminar vamos fazer esse desafio juntos aqui, vamos fazer juntos já procurar um local alto aqui, pretendo ver se eu consigo fazer alguma coisa e já vamos fazer o terceiro logo pra terminar isso daí, ok? já tem gente aqui, rapaz, o cara tá fazendo a me matar já já tá matando a picareta pra ver se ele me mata vem meu filho, vem, 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 me mata quando eu quero morrer ninguém me mata isso isso, beleza galera boa quando eu quero morrer o cara não me mata? brincadeira, né? cara, caolha então galera, vamos fazer agora vou tentar a terceira vez então pessoal, vamos testar aqui de novo terceira vez é, encontrar alguém bem perto, parado, né? vou tentar aqui no lobby, testar esse cara aqui vamos ver isso, contou beleza galera, no lobby funciona mesmo o importante é que você tem que terminar a partida não sai da partida não você faz a partida e completa e é isso, beleza galera? valeu, esse foi bem simples não vou nem precisar fazer gameplay pra vocês porque esse aqui no lobby mesmo já resolviu o problema, beleza galera? já vou partir pro próximo vídeo então, não deixe então o que? de curtir esse vídeo de comentar e de dar o sininho, beleza galera? isso me ajuda bastante e outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é que vocês usem meu código criador ou perninha ou é mais ou perninha até eu mesmo tô me confundindo o código agora é só perninha, galera só perninha bota perninha na loja de da Epic lá até mesmo se você for comprar um jogo mas também se for comprar Bebucked coloca lá perninha pra me apoiar que logo logo nós temos boas coisas pra vocês aí falando nisso, chegou até o meu bonequinho novo aqui, ó ó quem tá aqui, ó o Drift, o Atemporal beleza galera? então ele é bem bonito tá aqui na minha coleção aqui de bonequinhos do Forte Bate e outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu faço lives lá no Facebook ok galera? eu faço lives lá no fb.g.br aí sim é o perninha tá? também tem o meu Instagram que é operninha.br beleza galera? é isso que eu queria deixar de recado pra vocês então eu vou pro próximo vídeo porque eu tenho vários vídeos pra gravar pra você hoje valeu galera aquele abraço tchau 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 tchau